O que é o Mac e a maltenha daqui com vocês é Rico Fazeres e sejam muito bem-vindos a um pequeno vlog em que o Rico vos vai falar sobre o evento. Muitos de vocês já sabem, que estiveram atentos ao meu Facebook, eu deitei por lá muitas fotografias sobre o evento ao qual fui convidado pela própria Playstation e que se realizou na sexta-feira, durante o período da manhã, um evento para a apresentação do Infamous Second Son. Amiguinhos, foi um dia bem divertido, onde eu me diverti bastante. Amiguinhos, vocês já sabem estar a dizer, mas tem uma tira tão bonita do Second Son no Infamous. Amiguinhos, tenho. Foi-me enviada pela minha parceria, a GF Design, que eu não vou falar neste vídeo, vou deixar isso para o próximo Perguntas e Respostas, eu lá vou explicar tudinho da minha parceria com a GF Design, bem como também me mandou aqui uma canec de Colocter e Goz, uma do Orzee, entre outras coisas. Mas isso fica para um pequeno vlog. Hoje, vou-vos aqui fazer um vlog diferente, vou estar a falar do princípio ao final do vídeo e vou passando imagens para vocês perceberem do que é que eu estou a falar. Amiguinhos, o dia começou de uma forma fantástica, eu fui ter com o Deiser ao Cacho de Estreia, seriam por volta de 9h15, 9h20 da manhã, e arrancámos direito ao local onde se iria realizar o evento, o evento que foi, digamos, solicitado pela própria Playstation 4 para a apresentação de Infamous Second Son. Esteve lá presente também o Brian Fleming, que é o cofundador da Sucker Pants, e teve também o Ken Schramm, acho que é assim que se diz, que é o produtor do jogo, tiveram ambos a falar sobre o próprio jogo, tivemos a possibilidade de jogar Infamous Second Son, e tivemos a possibilidade de o experimentar, tivemos a possibilidade de perceber o que seria Infamous Second Son, por parte, digamos, do produtor do próprio jogo. Aliás, quem falou mais no início sobre o jogo foi o cofundador da própria Sucker Pants. Amiguinhos, eu e o Deiser arrancámos, seriam sensivelmente um quarto para as 10h, perto das 10h da manhã, e aí, quando lá chegámos, estavam uma série de jornalistas no local. Onde é que foi realizado o evento? O evento foi realizado no Village Underground de Lisboa, e onde é que se situa? Dentro do Museu da Carris. Aquilo estava muito simpático. Vocês têm uma polícia militar no próprio jogo, que é aquela contra a qual vocês combatem, que quer eliminar, digamos, todas as personagens com poderes, e nós somos uma delas, nós estamos na pele do Telson Rose. Eu já vos vou mostrar isto. Vocês já devem ter visto, mas eu já vos vou mostrar, para vocês ficarem curiosos. E essa polícia, normalmente, faz barricadas na cidade, com contentores, onde, normalmente, interpela as pessoas, ou está a guardar vários pontos que alimentam as cidades com energia, e que nós, normalmente, atacamos, ok? No Village Underground de Lisboa, neste próprio evento, estava criado algo assim do género, como vocês, provavelmente, estão a ver neste momento, que eu vos estou a mostrar. Bom, por volta das 10h05, 10h10, chega. Mr. Remedy, Feramonas e o Daniel Silvestre. O Mr. Remedy e o Daniel Feramonas, vocês conhecem muito bem, são youtubers como o Rick. O Daniel Silvestre é youtuber, e não só. Ele também é jornalista, e é responsável pelo próximo nível. Tem um canal, YouTube, e tem também um site. O Daniel Silvestre, provavelmente muitos de vocês vão conhecer, pertencer ao MyGames Mesa Redonda. Foi muito simpático. Foi um dia muito divertido, muito simpático. Já conhecia Remedy e Feramonas. Daniel Silvestre, conhecia de vista, nunca tinha lidado com ele pessoalmente, porque nos cruzámos muitas vezes pela XL Party. Não aconteceu falarmos, e gostei muito de o conhecer. Foi um dia bastante simpático. Meninos, nós começámos o evento, estavam cheios de jornalistas, jornalistas de sites, de imprensa, de revistas, de videojogos, e não só, montos de pessoas deixadas com a sua câmera, com essas coisinhas todas. Nós tivemos inicialmente a tal abordagem, a tal apresentação do jogo, por parte de Brian Fleming, que nos vem falar... Peço desculpa. Que nos vem falar, digamos, do próprio jogo. O que é que é Infamous Second Son? Não é nenhuma continuação. Todos vocês sabem, é que eles gostam do jogo, pelo menos, que Infamous 2 terminou. De duas formas, tem dois finais. Tem o final bom, em que vocês se autodestroem, para salvar o mundo. E tem o final, digamos, diabólico, entre aspas, onde vocês acabam por arrebentar, ou explodir, e passar essa energia para milhares de pessoas. E esta continuação dá-se pelo lado mau do jogo. Porquê? O seu lado bom do jogo terminou, o protagonista principal da história morreu, não havia continuação possível. Isto dá-se pelo lado mau, e nós somos, no jogo, este Delsin Rose, que é um rapaz de 24 anos, que não conseguiu nada na vida. É mais um que tem esses poderes. E nós estamos na pele, na pele desse Delsin Rose. Pelo mapa, digamos, vocês têm a possibilidade de... Vocês têm a possibilidade de fazer uma carreira no próprio jogo, para o bem ou para o mal. Isso é decidido por vocês. Vocês podem ajudar as pessoas, ou podem não ajudar ninguém, e partir tudo. Eu peço desculpa, amiguinhos. O Rick está doendo. E podem partir tudo o que vos aparece à frente. Estivemos a ver um trailer do jogo muito simpático. Aquele ataque que vocês veem, quando ele acumula energia, que sobe em turbina, direito ao ar, e ri-se junto à câmera, vem por ali abaixo, direito à terra. Esse é um dos ataques. E existe outro, que foi cortado o próprio vídeo. Nem nós, jornalistas, jornalistas, youtubers e outras pessoas que lá estavam, conseguimos ver esse próprio ataque, porque eles cortaram essa parte. Isso é uma das surpresas que vocês vão ver. Entre outras, porque o jogo tem muito mais surpresas. Pronto, o jogo é baseado na cidade de Chicago também. O próprio mapa está muito engraçado. Ele até achou uma semelhança muito grande à nossa cidade de Lisboa. O ambiente estava muito engraçado. Estávamos praticamente por baixo, está o ponto 25 de Abril. Ouvimos o convém a passar. A apresentação do jogo foi interrompida por algumas vezes por um avião ou outro. A passar, amiguinhos. Depois acabámos por parar. Tivemos uma pequena pausa para um lanche, onde pudemos desfrutar de uns coraçanzitos pequeninos, uns pãezitos triangulares com canja e fiambra, uns suminhos de laranja, um café, copos de água, para descontrair, convivermos, falarmos, e ao qual vimos também um pequeno trailer do próprio jogo, onde temos o nosso Diogo Morgado, que dá a voz à personagem principal do próprio jogo. Em português, eu vou trazer para o canal o jogo com a dublagem do nosso... A dubragem... Dublagem? Não sei. Poderá estar errado. Do nosso Diogo Morgado. Tivemos a ver um pequeno trailer enquanto comíamos. A partir daí, nós tivemos a possibilidade de ir buscar a nossa surpresa. O que é que é a surpresa? Nós fizemos uma pequena fotografia, que também, provavelmente, estão a ver aí o vídeo, que o Deiser me gravou, onde tivemos a oportunidade de aparecer na pele do Delsin Rose. Aqui está. Onde o Rick aparece aqui, na pele dele, na capa do jogo. E, por acaso, está muito bonita. E, provavelmente, é isto. Vocês devem estar a ver no thumbnail do jogo, com algumas modificações. Trouxe também a infame Second Son, um CD que foi cedido pela própria Playstation também, onde vocês têm aqui no interior, apesar de eu ainda não ter aberto, mas diz aqui, informação de imprensa, e sei o que é que tem. Tem trailers do jogo, aqueles que saíram até agora. Tem imagens do próprio jogo e todo o tipo de informação que tanto os jornalistas precisam, como os youtubers, como entre outros. A partir daí, ah, outra coisa, vem para o canal também, que me vai ser enviado pela Playstation Portugal, uns dias antes, não sei se dois, se três dias, apesar da data de lançamento ser no dia 21, eu só vou poder lançar, provavelmente, a estreia deste jogo, deste jogo no canal, vai ser com um unboxing fantástico, que eles me vão enviar, que é a edição de colecionador, lindíssima, amigos, provavelmente vamos ter logo, ao meio-dia, do dia, do dia 21. Pronto, a partir daí, ah, para quem marcou a entrevista, eu não fiz, com o produtor do próprio jogo, o Cam Shram, não fiz a marcação, para a entrevista, vocês sabem, que o inglês do Rick, também não é assim, tão fluido, para o poder entrevistar, e falta material, como é lógico, não o fiz, tive a oportunidade, de estar um bocadinho, à conversa com ele, e trazer, como vocês podem ver aqui, Rick, ele escreveu, REC, porque o I, eu disse Rick, ele escreveu, o I, como se fosse o E mesmo, é assim que se diz em inglês, o I é I, não é REC, é Rick, Enjoy Your Powers, Ken Shram, tenho aqui o autógrafo, dele, nós tivemos a oportunidade, ah, antes disso, peço desculpa, durante a pausa, durante a pausa, para o próprio lanche, antes das entrevistas, com o cofundador, e o produtor, do próprio jogo, foi feita, uma espécie de cena parkour, onde estavam lá, três, três personagens, vestidas, muito parecido, com o próprio, Delsin Rose, que andaram a fazer, parkour por cima, que vocês estão a ver neste momento, andaram a fazer parkour, por cima daqueles contentores, de forma fantástica, e foi, foi muito bonito, vermos essa parte, que no final, acabou tudo por aplaudir, porque eles fizeram lá, cenas bem engraçadas, parkour, ao estilo de parkour, a partir de aí então, fizemos o lanchezinho, começaram as entrevistazinhas, com o cofundador da Suckerpans, Cam Shram, e nós arrancámos, vocês vão ver agora, umas imagens, onde pudemos, experimentar o jogo, onde estaria eu, num contentor, se bem me lembro, o próprio, Remedies, ficou a dar apoio, ao Daniel Silvestre, porque o Daniel Silvestre, vai levar uma entrevista, do próprio Cam Shram, para o próprio site, vocês depois quiserem, passar, tem na descrição, o próximo nível, bem como os canais, do pessoal que esteve lá comigo, os youtubers, esteve a fazer uma entrevista, e eu subi com o Ferro Monas, e com o Deiser, na qual tivemos a oportunidade, de experimentar o jogo, vocês estarão a ver também mais, a partir daí, descemos, estivemos a conviver, uns com os outros, a falar, com os responsáveis, que nos convidaram, um grande abraço, para o Miguel, e para o Rui, que nos mandam sempre, aqueles convitezinhos, maravilhosos, para nós estarmos presentes, nestes eventos, nos enviam os jogos para casa, para nós podermos, trazer as análises, e os ócturos para vocês, estivemos a conviver também, com alguns jornalistas, estivemos à espera, de uma vagazinha, para conseguir, o autógrafo, falar um pouco também, com o produtor, do próprio jogo, e fomos almoçar, fomos almoçar, foi um dia em grande, a minha opinião, acabámos por ir almoçar, a Cascais, eu dei a ideia, porque eu sou grande fã de japonês, dei a ideia, estamos aqui, porque é que não vamos conviver, um bocadinho, estamos fartos de estar, atrás daqueles ecrãs, vamos conviver, um bocadinho, e foi isso que nós fizemos, juntámos-nos, e fomos almoçar, fui eu, o Deiser, o Frumonas, o Remedy, e o Daniel Silvestre, estragávamos por ir a Cascais, e almoçámos, num restaurante japonês, que vocês também tiveram a possibilidade, de ver imagens, e provavelmente vão estar a passar aí também, e onde tivemos, sei lá, não diria tanto, mas talvez, três horas à mesa, não foi sempre a comer, mas tivemos a rir, a brincar, foi um dia, muito bem passado, na minha opinião, e pronto, amiguinhos, trouxe-vos aqui, o pequeno vlog, com parte, ou com tudo, o que foi feito por lá, ou o que foi dito por lá, adorei, adorei ter sido convidado, e vou ser provavelmente convidado, para mais eventos, e vão passar no canal, ah, outra coisa, às três da tarde, aquilo esteve aberto, no Centro Comercial Colombo, na FNAC, para os fãs, para vocês, poderem ter ido lá, acho que isso estava presente, na comunicação social, e no próprio site da FNAC, entre outros, foi para lá, os próprios responsáveis da Playstation, Brian Fleming, o co-fundador, The Soccer Pants, o Cam Schram, o produtor do próprio jogo, onde puseram também falar com ele, pedir autógrafos, tirar fotografias, entre outros, e foi assim, amiguinhos, foi uma tarde muito bem passada, o dia estava lindíssimo, cheio de sol, fomos para Cascais, onde andámos ali, junto também, à Marginal, junto à praia, comemos um restaurante bem simpático, e rimos, divertimos, e convivemos, acima de tudo, trocámos bastante ideias, e, fiquem atentos, bem novidades, ok amiguinhos, quis-vos trazer aqui, este pequeno, este pequeno, digamos, resumo do dia que se passou, espero que vocês tenham gostado, o Rick não é muito famoso em montagem, espero que vocês tenham gostado, do pequeno vídeo, à medida que eu fui passando as imagens, vocês tiveram ideia, do que é que eu estava a falar, e vemos, num próximo vídeo, hoje é dia especial, ao meio dia, saiu este vlog, penso que a meia da tarde, por volta das 4 da tarde, irá sair um vídeo, e logo, às 18h30, a 19h, irá sair outro sem vídeo, vamos ter, hoje, o segundo episódio, de Walking Dead, ok amiguinhos, conto com vocês, deixei aquele forte apoio, eu vou deixar na descrição, para quem não viu, vou deixar lá, o link do álbum, das fotografias, para o meu Facebook, vou deixar o canal, do Deiser, do Remedy, Ferão Monas, e o do próximo nível, tanto o site, como o próprio canal, do Daniel Silvestre, passem por lá, porque tem lá, muita informação válida, e útil, relacionado com o gaming, ela é um jornalista, muito experiente, e vemos-nos, num próximo vlog, ou num próximo episódio, conto com aquele likezinho favorito, partilhem nas vossas redes sociais, e até à próxima, com vocês é a Rico Fazeres, e fui, obrigado! Tchau!